Olá, todos do canal Hot Notícias. Galera, de mais nada, para tudo, para tudo. E diz pra mim aqui, conversa comigo, vai. Hot, sim, eu gostei dos participantes da Fazenda 11 de 2019. Hot, eu não gostei desse participante. Comenta aqui, sim ou não? Vocês gostaram da turma que está lá na Fazenda ou não? Ok, galera? Antes de mais nada, vocês deixem aqui para a gente ter ideia do que vocês acharam. E vamos de vídeo porque vamos falar aqui sobre Fazenda, a estreia de ontem. E também vamos falar o que está acontecendo, galera. Olha, uma polêmica forte está rolando dentro do confinamento comandado ali por Marcos Mion. E também nesse vídeo vamos falar aqui de Geraldo Luiz, ok, galera? O coração dele falhou. Vamos dar detalhes aqui. Porque nesse canal, você já deixa o seu like. Não se esquece, deixa o seu like aí. E se inscreve se for novo, porque vamos falar de Fazenda, né? E para a galera que acompanha aqui pelo nosso canal Fazendas, Real de Shows, BBB, Power Cup, tudo mais. Sempre trazemos as maiores novidades, notícias mais quentes, né? As enquetes, quem sai, quem fica. E nas enquetes, inclusive, nós aqui acertamos 99,9% até hoje, desde o BBB passado, hein? BBB, Power Cup, Fazenda no ano passado, Power Cup desse ano, BBB desse ano. E agora, com certeza, também teremos aí uma margem, muito gramos, de acertos. Tá certo, galera? Então, se inscreve, não se esquece, porque aqui sempre acompanhamos tudo. E além disso, trazemos notícias dos famosos, né? Vamos colocar aqui nesse vídeo, tanto Fazenda como Famosa. Colocamos, normalmente, Fazenda na frente. E os famosos ficam aí no decorrer do vídeo, ok, galera? Pessoal, é o seguinte, para começar, eu quero conversar com vocês aqui sobre ontem, né? A estreia que tivemos da Fazenda. Bom, algumas pessoas falaram até que o Marcos Mion não estava com aquela empolgação toda, né? Algumas pessoas criticaram, outras gostaram, como sempre, né, galera? Realmente tem de tudo. A listagem dos participantes, essa listagem, nós adiantamos aqui para vocês ontem, inclusive, ok? E, mais uma vez, o canal acertou, né? Acabou vazando essa lista dos participantes, o que foi confirmada dentro do programa. Se vocês querem saber nome por nome, dá uma olhadinha no vídeo anterior a esse. É um vídeo apenas anterior a esse, ok, galera? E agora, pessoal, vamos falar aqui direto e reto para a primeira grande polêmica que temos na Fazenda 11, né? E olha só o que aconteceu, né? Vai lembrar que nós havíamos adiantado aqui a expulsão do Vanderson, né, no BBB desse ano e não deu outra, né? Então, fica ligado aqui no canal, porque assim, a gente aqui, né, acaba antecipando muitas coisas que acontecem depois. A Fazenda 11 mal começou e já traz uma grande polêmica. É que um dos participantes dessa edição estaria envolvido em um caso de agressão e, na web, os internautas estão pedindo a expulsão. É, galera, sim, mas já, sim, a expulsão do rapaz. Trata-se do segurança gato do metrô de São Paulo, Guilherme Leão. O rapaz chamou a atenção por sua beleza, né, e não bastou a beleza dele. Mesmo assim, ele acabou aí batendo um estudante dentro da estação Cé, do metrô da capital de São Paulo. Tudo aconteceu quando houve um protesto de estudantes na estação. Um dos jovens, Eldis Cássio, que tinha apenas 18 anos na época, galera, bem jovem, hein? Acabou sendo atingido pelos seguranças. Entre eles estavam Guilherme Leão, que é participante da Fazenda 11, né? Esse mesmo já havíamos adiantado aqui pra vocês ontem, né? O caso acabou acontecendo em 2015. Porém, com a entrada de Guilherme na Fazenda, o vídeo do ocorrido veio à tona e está circulando na internet. Pessoal, vocês já repararam uma coisa? Sempre que alguém entra em algum reality show, a vida dessa pessoa é simplesmente vasculhada de cabeça pra baixo, né? E a web, a internet, não perdoa e traz tudo, né? Portanto, se você não tem um passado muito legal, nem entra, porque ele, com certeza, vai ser vazado. Não tenha dúvida nisso. Nas imagens, o estudante aparece correndo, quando acaba sendo atingido, muitas vezes, pelos seguranças. Guilherme Leão aparece claramente no vídeo, atingindo o garoto repetidamente. É, realmente, não vamos colocar essas imagens aqui, tá certo, galera? Por conta aí das diretrizes do YouTube, isso seria proibido por se tratar de algo realmente mais pesado. Mas, de fato, essas imagens existem e estão aí circulando na internet. As imagens causam muita revolta na internet. Pelo fato de Guilherme ter sido muito agressivo com os estudantes, os internautas acham que o rapaz não deveria ter sido colocado na Fazenda 11, já que esteve envolvido nesse caso. Mas, eu pergunto pra vocês, galera, vocês acham que tem ligação, realmente, o que aconteceu no passado e agora, né? É legal ele estar na Fazenda ou não tem nada a ver? Vocês acham que... o que vocês acham? Que, realmente, ele tem que estar ou não devido a esse caso, já que aconteceu já há alguns anos atrás. Agora, muitas pessoas na internet pedem a expulsão dele. É, já tem um manifesto aí, tudo rolando. E esperam ser atendidos pela produção do programa. Mal tendo estreado a Fazenda 11, já está dando o que falar. E isso se deve ao fato de terem colocado um participante envolvido em algo muito sério. Principalmente porque não se trata de fake news. Existem imagens que provam, comprovam, super isso tudo, né? Que o fato realmente aconteceu, galera. E, como eu disse, o pessoal já vem pedindo a expulsão do rapaz, por conta do que aconteceu. Enfim, é o problema maior que tem até registros de imagens. Isso acaba comprometendo, e muito, o gato do metrô. Aí, eu pergunto pra vocês aqui, pessoal, repito. É justo a saída deles por uma coisa que aconteceu há tantos anos atrás, né? E, enfim, mas realmente não é. Por outro lado, não é legal a gente saber o que aconteceu isso. E estar vinculando, de repente, uma imagem ao programa. Ok, galera? Ou não tem nada a ver. Isso é passado, passou, né? Enfim, são duas situações que vocês podem colocar assim. Vocês acham que ele deve ser expulso por conta disso ou não, tá certo? E, em relação a esse programa, eu, assim, pelo que eu vi dos participantes, só pra fazer aqui um detalhezinho em relação à estreia de ontem, né? Já já falamos de Geraldo Luiz, ok, galera? E eu acho que não é tão bom, né? Como foi ano passado, porque ano passado tínhamos estrelas das tretas, né? Ana Paula Renaud, Nádia, Gabi Prado, nossa, Rafael Ilha. Realmente, a polêmica era todo dia. Indiscutivelmente, não tem como comparar, pelo menos a princípio, né? Mas entrou uma galera ali, ontem já sentimos ali que rolou ali algumas pequenas desavenças, algumas coisas aconteceram. E vamos ver, né? Quero saber de vocês também. Comenta aqui o que vocês acham desses participantes. Vai dar o que falar? E agora, pessoal, vamos mudar aqui de assunto, né? E falar do Geraldo Luiz. Deixa eu colocar aqui no ponto. E o coração dele acabou falhando, pessoal. E vamos trazer aqui todas as informações a respeito do apresentador Geraldo Luiz. Eu estou aqui colocando no ponto para poder trazer aqui o que foi que ele disse. Sim, acabou o meu sofrimento. Há mais de três anos, sofria de uma arritmia cardíaca que é acompanhada de fortes dores, né? Extracístole, que me colocou em um quadro de risco. Nesta segunda, fiz uma ablação no INCOR, né? O Instituto do Coração, através do competente médico Dr. Maurício Escanavaca, especialista em arritmia. Tudo deu certo, graças a Deus. Coração novo e fim das arritmias. Dois focos foram encontrados e queimados. A sensação é de um coração novo. Devia ter feito antes, mas tudo tem sua hora. Essa foi a minha. Obrigado, Deus. E a este hospital maravilhoso, cercado de brilhantes médicos, enfermeiras e enfermeiros. Vida que segue. Ele acabou aí também agradecendo aí a todo mundo aí que torce por ele, né? Enfim, o Geraldo Luiz, realmente o coração dele teve essa falha aí, né? Já vinha acontecendo já há algum tempo. Ele acabou aí sendo submetido a isso tudo que falamos aqui. E, infelizmente, ele está bem. Então, deixa aqui a sua mensagem para o apresentador Geraldo Luiz, né? Que agora já está no processo de recuperação. E, se Deus quiser, estará 100% já já, né? Já deve estar perto disso, hein? Então, é isso, galera. São duas notícias. Sempre trazemos aqui para vocês notícias agora com a Fazenda. Vamos trazer Fazenda e também Famosos, ok? Vamos fazer essa mescla, né? Porque não deixamos de deixar vocês atualizados a notícia dos Famosos, ok? Hoje trouxemos essas duas. São as duas mais quentes do dia, né? Indiscutivelmente aí uma expulsão que poderá acontecer. E também falamos aí de Geraldo Luiz, né? E tudo o que aconteceu com ele. Mas ele passa bem. Galera, obrigado para vocês até aqui. E se inscreve no canal porque vocês não vão perder nada. Absolutamente nada do que vai acontecer na Fazenda. Hoje, inclusive, talvez, né? Já estamos vendo aqui com a nossa produção se colocaremos mais um vídeo, inclusive, né? Porque tem mais coisa rolando e não podemos deixar vocês, de forma nenhuma, de fora, de tudo o que acontece nesse reality show. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.